Aumentar a inserção de jovens no mercado de trabalho e ensinar valores de cidadania por meio da capacitação profissional na área esportiva. Este é o objetivo do programa Arco do Desporto, do Ministério do Trabalho. Calorão fora e dentro d'água, enquanto a criançada se diverte, olha aí a Vitória trabalhando. Faz de tudo um pouco, confere a lista de chamada e arruma os materiais para a professora de natação. É a primeira vez que eu trabalho com aprendiz, a Vitória foi a primeira aprendiz que eu tive. Ela me ajuda bastante, porque geralmente eu não tenho alguns professores, eu tenho um estagiário que me ajuda durante a aula e ela acaba pegando materiais para mim, acaba fazendo a chamada. Às vezes eu peço para ela ir levar algum material para um aluno, enquanto eu e o outro estagiário estamos auxiliando na hora das atividades. Vitória participa do programa Arco Ocupacional do Desporto, iniciativa do Ministério do Esporte que incentiva clubes e outros estabelecimentos esportivos a contratarem jovens. Aprendi sobre saúde, sobre higiene, até cuidar dos dentes, da saúde bocal. Estou aprendendo agora administração. E na recepção da academia, também tem jovem aprendiz. É o Caio, 16 anos. Estuda de manhã e durante a tarde trabalha no clube. Eu aprendi a se relacionar melhor com as pessoas, porque eu era muito tímido. Continuo sendo ainda, mas me ajudou um pouco. Esse é o Anderson Silva, nome de lutador. Mas o que ele gosta mesmo é de tênis. Fica para lá e para cá, recolhendo as bolinhas durante as aulas. Ajuda no aquecimento e também joga com os alunos. Aprendizado e cuidado com a saúde. Eu gosto muito de esporte mesmo. Antes mesmo de trabalhar, já gostava muito, já jogava muito futebol. Tênis eu passei a gostar a partir daqui, depois que eu entrei aqui, comecei a trabalhar na área também, entendeu? E eu acho que foi bom para mim, como primeiro emprego. Já para me socializar mais com as pessoas, conhecer mais as pessoas também, entendeu? E que, sei lá, me deixou menos sedentar, ainda mais pela fase de escola e tal. Para capacitar os jovens em setores ligados ao esporte, além dessa parte prática, o programa também tem aulas teóricas. Isso pode aumentar as chances de entrar no mercado de trabalho, mesmo se o aluno resolve seguir outro tipo de carreira profissional. A vantagem do programa do desporto, do arco profissional do desporto, é que ele suplanta a questão só do trabalho. Ele é voltado para a formação do cidadão e para a inserção dele na sociedade, não só ao trabalho. E o desporto possibilita isso. Tanto que o nosso programa tem um processo didático montado sobre um tripé, que é esporto, desporto, autonomia e cidadania.